A JTR Moda Masculina tem uma moda social super completa, tá? Da cabeça aos pés, tô falando do terno completo, tô falando do acessório, do sapato, do cinto, da gravata. E hoje a gente vai mostrar um pouco de tudo isso. O que eu achei interessante, Maurício, é porque tem sempre tendência aqui, ó. Eu vou começar de trás pra frente, vou começar aqui, ó. Porque eu quero falar dessa gravata, que o camuflado tá em alta, né? Super em alta, né? Tendência, como você falou. Olha! E eu não tinha visto uma gravata dessa ainda. Primeira mão aqui, hein? Pela JTR. E a Lesven Fit, né? Maravilhosa! Coloquei com essa camisa da Calvin. Ficou bem legal. Também Lesven Fit, ó. Colarinho bem fininho, pequenininho. Olha só! E a terno acompanhando os lins também. Muito elegante e sempre aí, né? Atual, como a gente disse. Agora, me fala um pouco desse produto aqui, porque eu achei sensacional. Microfibra, liso, preto, corte italiano, dois botões, duas aberturas. Preço melhor ainda, R$ 399. Nossa, e esse aí tem que ter no armário. Todo homem precisa de um desse, né? Com certeza. Parcelamos em quatro vezes. Quatro vezes R$ 399 é o preço? R$ 399. Muito bom! Os acessórios também que a gente trabalha, né? Sapato Democrata, R$ 169. Olha! Um cinto Pierre Cardin, R$ 49. Ou seja, gente, tô falando de marca renomada, qualidade e preço super justo. E é legal que você tem uma numeração bacana também, né, Maurício? Isso, vai até os 64. E aí, precisou de algum ajuste? Por nossa conta. Por conta aqui da JR, tá bom? Mostrando mais modelos pra você, tecidos diferentes também. Olha só esse aqui, bem legal. Esse é um PV, parece um príncipe de gales, né? Não sei se aparece no vídeo, meio xadrezinho. Bem de leve, sutil, né? A cor da camisa também super diferente. A camisa do Dalina, coloquei com uma gravata diferenciada. E esse aqui nesse tom azul também tem, né, esse mesmo detalhe aqui, né, na trama. Isso, esse é da Fidel, né? Coloquei com a camisa também da Fidel acompanhando. Lembrando que gravatas também tem vários tamanhos, né, tanto da Slim Fit como a mais larga, a partir de 49 reais. Preço muito bom, como ele diz, tem numeração, tem variedade, tem marca, tem ajuste pra você, tem tudo na JR Moda Masculina. Não só no social, no casual também, mas hoje o nosso foco tá aqui, tá bom? Vem pra loja que fica onde? Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. Telefone. 2533-0406. E é dos pés da cabeça, tá bom? JR Moda Masculina.